Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos prosseguir a saturação e contrapressão desses corpos de prova no ensaio triaxial. Temos dois corpos de prova aqui. Então, esses corpos de prova estão sendo saturados por contrapressão e hoje vamos aumentar o estágio de contrapressão para que a saturação aumente. Então, se você chegou até aqui é porque tem interesse em saber como fazer o aumento da poropressão e como fazer a leitura do parâmetro B, que é o parâmetro que determina o grau de saturação do corpo de prova. Eu tenho aqui nas linhas os transdutores 1 e 2, amostra 1, com atenção confinante de 50 kPa e uma poropressão de 40. Transdutores 3 e 4, amostra 2, com a confinante de 150 e a poropressão de 140. As leituras das poropressões são sendo feitas aqui e aqui e vamos agora aumentar essa poropressão que está em 50 para 100, a poropressão equivalente de 40 para 90, aqui de 150 para 200 e a poropressão de 140 para 190. E vamos fazer a leitura das variações das poropressões lidas. Então, aqui no meu bloco de anotações, eu já fiz as leituras iniciais do que está sendo mostrado no computador e aqui eu deixei um espaço reservado para o cálculo do parâmetro B. Então, inicialmente, antes de alterar qualquer estragem de qualquer poropressão no equipamento, eu tenho que fechar as entradas. Primeiro a 2, depois a 1. A mesma coisa para a nossa outra amostra. Primeiro a 2, depois a 1. Feito isso, agora no painel de pressões eu vou aumentar as pressões até atingir aqueles valores desejados. Aqui no computador.